Turminha, vamos mostrar pra vocês ali agora o abacaxi da tia, vamos no riozinho, tem um riozinho gostoso ali embaixo E nós vamos mostrando pra vocês, tá indo ele Olha lá, a turminha lá, o pai, a tia, a avó, a Alessandra, a tia Creuza, né, tia Maria Olha que ventinho gostoso que tá aqui Vamos lá com nós no rio, bora? O que que é, pai? A Fernanda aqui é muda da pitaia azul com a pitaia do outro Mãe, você era meio azul? Ela não escutou Vocês tão vendo, né, turma, vocês tão vendo, né Não, lá dentro das cantinhas, a senhora viu lá em cima Ô Maria, fui lá no joel, né Pitaia azul ela quer Pavão de cor da rosa, eu falei, me diz, pavão de cor da rosa Tô, pavão de cor da rosa, hein A Maria até que foi mal joga, viu? Tô, pavão de cor da rosa Ele falou que é raro, tava vindo a 10 mil Pavão de cor da rosa Aquele pavão de cor da rosa Aquele pavão de cor da rosa Ai, gente, vocês tão vendo Ele fala no cara, não põe na rosa, mas mora O pavão de cor da rosa, Zé, sério Ô, ô, Fernando, você lembra quando ele pintou a mula? Nossa Senhora Ele pintou a mula, gente do céu Uma hora nós temos que contar isso pra vocês Ele pintou a mula, viu? Ô, Joel, viu? Aqui tem um casamento aqui, ó Foi legal, daí aqui essa grama tava verdinha, tá mais linda Agora não tá chovendo, eu te sei que tá Ah, a avó não veio? Leva um casamento, ela foi levou a bolsa Ah, tá, teve um casamento aqui, mas foi da hora E é bonita em ti, ó Tem luzinha, tá vendo? Aqui também, lá no fundo tem também O Arthur colocou luzinha, ó Estendeu o varal de luzinha Ah, a grama tava bem verdinha Nossa, devia tá coisa mais linda mesmo É, turma aí, ó Tá, você mostra pra nós Sou, não fala o nome Tô gravando, não fala o nome Ah, tá Ó, gente Estão vendo a presepada, né? Uma vez o pai pintou a mula Ele e a mãe pintaram a mula Pra fazer sacanagem com o rapaz A avó, a avó, o Joel, a avó vem Vamos filmando aqui até a avó vir, turma Bonito esse negócio, hein, né, turma? Não, a Ana que tem o Zé, é o Nanai Diz que ela beijou ela, será que tem O Nanai, turminho? É, Nanai, tem O Nanai O Lê, mas é porque lá A hora que a Ana pegou já tava mais maduro Aí ele fica amarelão Mas ele é tudo dessa cor Aham E ele fica grandão Fica Aham Depois que madura fica meio verde É A tia vai lá chamar a avó Turminha, é bonito aqui Olha Estufa de uva, né, gente Lá é uva Lá é uva e laranja Laranja, ó É laranja e cereja Gostoso, hein, turminha aqui Olha a entrada aqui Ó Olha como é que é a entrada aqui, turminha Que bonita Turminha, ó A praquinha aqui, ó Da varanda carpira e da tia, ó Cozinha carpira Varanda carpira Rancho São José Aí, ó Que belezinha, turminha Fica na entrada aqui, ó E ali tá o abacaxi, ó Nós vamos ali descer ali pra mostrar pra vocês Agora, pessoal, nós vamos descascar o abacaxi Lembrei do seu domingo Do domingo Agora vamos descascar o abacaxi Você lembra o dia que seu domingo falou pra você? Larga a mão, rapaz Hoje não é Ele falou pra você Hoje não é sábado, hein, Joel Hoje é domingo Eu sempre falava lá em casa Ficava enchendo o saco, falando lá em casa, né Ele era sabido, hein Tem um homem desnouro Uma vez ele... De contado, foi? É, não, Joel Hoje sábado tem uma coisa grata do seu domingo É, eu, ó Mas eu não sei agora Boa, tio Mas ele não passou umas coisas pra você? Não te deu uns ensinamentos? Ó, turma, se eu estiver precisando de benzedor Não, o Joel também tem fé, viu? Não, né É, é verdade É verdade Verdade Tem as pessoas que tem dom, né Eu tenho bastante que mais não, mãe Esse negócio aí Acabou de contar do seu domingo lá? Ô, meu, você tá sujo Vai sujar os outros, rapaz Aí seu domingo falou assim Hoje é sábado, seu Joel Hoje não é domingo, seu Joel É, gente Ele foi no final de semana, né Em casa, né Aí era sábado E o pai ficava falando só entre nós, né Gente, lá em casa, né Hoje é domingo, seu domingo Brincando, né Hoje é domingo, seu domingo É, porque o nome dele era Domingues, né Aí Aí ele chegou lá em casa, né Com o Fusquinha Aí na hora de ir embora Ele entrou no Fusquinha Aí ele desceu e falou pro pai É, Joel Hoje é sábado Hoje não é domingo, Joel Como é que sabia, né, turma? Seu domingo era campeão no vencimento, né É E a gente fez negócio de Pinates é o domingo Se você chegava meio torto Você saia correndo, jogando bola Olha, outra coisa mais linda Ela vai filmar ali pra vocês Aí, gente Se alguém for cair, segura no caixão Ô, mãe, multa, multa Pode multar, mãe Leva só no rio Ô, pai, ó Roda bem essa pedrinha aí Que não pode nem mostrar pro Elio Aí Pode, ela tem ouro dentro dela É, mesmo Ixi, mãe Ou eu vou caçar mais Foi, hein Ainda bem que não ficou batendo ela Ô, você achou o quê? Olha ali em cima, vó Uma pedrinha belhosa Uma arana aqui, acha mesmo Terra boa, hein, vó Aqui, ó Tá vendo aquele sítio lá? Aham Que tem as coqueiras ali Sim Tenho certeza que aquele sítio, ele foi do pai É, vó Eu queria ir até lá no final, mas não podia ir, sabe? Uhum Lá onde eu queria ir Ah, ah Eu queria ir até lá, Fernanda Olha as mandioquinhas, gurizada, ó Vamos acompanhar eles ali Peraí Peraí Que susto Tadinha Ai, gente Eu fui afushu Não vou assustar eles não você vai assustar ele desse menino? é, às vezes ele se mexe você vai indo velho? quando vinha voando abaixo eu ia pegar minha mãe ficou assim que está aqui cadê a Fernanda? oi não Fernanda vem aqui vamos você ia ter que pegar ela e destravar as perninhas dela ai tia mostra para nós olha que chique olha olha caminha do céu você induziu ele mesmo que está bonito ai olha vem olhando aqui não caiu um Joel some lá para baixo olha olha não caiu um olha gente para baixo também tudo carregadinho olha não induziu não saiu um Joel é ele saiu forte não saiu um tudo ai gente tudo induzido induziu ali debaixo não induziu agora ainda vai demorar mais para baixo ainda vai demorar um pouquinho lá debaixo oi Maria esse negócio de induzir assim não dá problema? não dá cadeia? estou gravando em cuidado aqui aqui também de fora a fora agora as de lá aqui não ali também olha pensa na família trabalhadora que nós temos ai não fica um de fora olha isso ai tem que ir para chover e apanhar a luva apanhar uma camisa maior comprida para arrancar é que pura mesmo aqui ó olha 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 o tamanho desse aqui olha tudo esse taião nós induziu semana passada ainda vai demorar um pouquinho esse taião nós induziu semana passada gente que lindo hein turma olha que lindo hein turma já começou esse daqui está bonito hein essa carreira de goiaba eu deixei para goiaba vermelha daquelas qualidades mandioca esse dia tem coronas olha lá tá vendo ela perdeu a tua casa e não estava parindo aqui é certo aqui é agora aqui joel ela induziu agora mas também está saindo aqui ó esse ela induziu semana passada esse ó já começou também ó agora ali não induziu ainda não ali não vai induzir ainda mês que vem meu Deus que bonito tudo bonitinho e para lá tem empacaxi bater com pau gente olha lá olha olha ela é muito boa lá de lá a gente está carregadinho também essa daqui é da branca a branca é da caprica preta né essa aqui não ela é amarela olha olha lá Fernanda se arrancou um pé ali que estava caído já ó é estava caído é olha lá olha Fernanda vai lá a manteiga é é é ó essa mandioca é amarela hum ela não choveu ela não choveu ela não choveu chega a alongar pouco fica dentro dela na terra tá porra que alongar e toma de cria quando a gente não é chata de leitão essas mudinhas sem mentira nenhum não tem nenhum outro pra mostrar pro seu tamanho tá zero desse tamanhinho nós ia jogar fora não ia plantar dali pra baixo mas eu com a Maria vinha limpar aqui não ia jogar fora porque daí o homem vai matar o Lucinha montou nós plantar porque não tinha outra plantou ela e ela desenvolveu mas eu vou mostrar ali um no screen tá bonito hein tá bonito tá bonito tá bonito tá bonito tá bonito ali tem um pé de abacate qualidade que é do mesmo abacate que se plantou ali eu comprei 5 mudas mas daí só tem 3 e morreu de um esse meio aqui você plantou a minha de paió? é de paió mas deu um pé de cigona aqui tem veneiro apontando com abacaxi aí nesse meio aqui agora vai ter abacaxi tudo isso aqui e aquelas ruas do meio largas tá bom? vai fazer de novo é turma aí ó no meio vai ter mais e aqui tudo também ó abacaxi é turminha é isso aí vou encerrar esse vídeo aqui pra não ficar muito grande pra vocês e vamos pro rio vou fazer outro vídeo aí no rio agora aqui pra vocês belezinha se inscreve de seguir o nosso canal curte né deixa o seu like aí pra fortalecer a gente deixa um comentário aí pra nós né e seguem aí arroba tamos por cá maninha abriu um canal aí e nós vai estar sempre soltando vídeo junto hein bora vou deixar aí na descrição tchau